O vereador e presidente da Câmara Municipal de UBAR, o Rafael Faedo, também participou desse debate. E qual que é, na sua opinião, qual que é a conclusão que o senhor chegou com esse debate? Qual o balanço que o senhor poderia fazer desse debate, dessa noite? Olha, eu quero parabenizar a todos que aqui estevem presentes, ao deputado Noraldino. Ela foi muito, como disse, de bom tom. E nós precisamos de mais debate, falar mais sobre os animais e conseguir também, junto ao Estado e ao governo federal, recursos. Porque falar é muito fácil, mas nós queremos recurso para fazer o castrar cachorro, para tirar esse cachorro da rua que está com maus tratos. Está acontecendo acidentes todos os dias, são pais de família que estão ficando mutilados pelos animais que estão na rua. E nós precisamos de cuidar melhor desses animais, de pessoas maltratando animais na rua, sendo também apanhando a rua. Então nós precisamos de olhar isso com melhor atenção. Nós vamos, essa semana, eu estive no Canil, até que o Canil está sendo até bem tratado, vamos pôr entre aspas. Mas nós precisamos de castrar, porque daqui 5, 10 anos nós teremos uma população de cachorros na cidade que não vai ter o que comportar, vai colocar tudo em cadeia. Não é possível, o bairro deve ter mais de 3 mil cachorros soltos. Então nós precisamos imediatamente castrar. Então eu acho que é por esse lado que nós vamos levar. Então vamos ver se o deputado agora, com algumas emendas que ele pode fazer junto ao governo estadual, para nos ajudar. Porque, infelizmente, o município está dizendo que não tem dinheiro suficiente para essas ações. Então é por aí. Mas foi muito legal essa reunião. Gostei muito. O deputado Noraldino Júnior disse que estaria colocando à disposição o castra móvel na cidade de Ubar. Dependeria do executivo, dependeria de uma conversa com o prefeito. O que o senhor acha? Olha, esse castra móvel é importante. Só que nós não vamos esperar. Eu falei aqui que eu, Jardel, essa semana nós vamos atrás, que me parece que tem de Sosa ou algum local aí que ele está desconhecendo, que nós vamos já fazer contato, para ver se já existe. Não, vamos esperar. Se nós for esperar do estado castra móvel aqui, sabe quando nós vamos ter? Nunca. A gente sabe que o estado está passando uma dificuldade financeira, então isso aí é conversa para inglês ver. Então me perdoe, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que se já tem, como a colaboradora da casa, a que falou que no sul de Minas tem, nós vamos atrás. A Câmara Municipal está se convidando e ir atrás. Não ficar esperando o governo do estado vir castra móvel para Ubar. Isso é pura ilusão. Eu não entro nessa. Aí, para mim, já é conversa para boi dormir. Este é o vereador Rafael Faeda falando aqui para a nossa Web TV Minas. Isso. A Câmara Municipal está se convidando.